Presta atenção nesse caso agora, por que eu estou com um bolo na mão? Porque de repente você vai encomendar um bolo para o seu filho, para a sua filha, assim como fez essa mãe. Ela encomendou o bolo para o aniversário da filhinha dela. No dia do aniversário, nada de bolo. O bolo não foi entregue. E sabe por quê? Porque na verdade, a confeiteira era uma golpista. Além do prejuízo, ela acabou estragando toda a comemoração. A mulher encomendou o bolo, encomendou os salgados e ela fez isso com um mês de antecedência. Nada foi entregue. Você vai conhecer detalhes de uma mulher que atua nas redes sociais, mas não é confeiteira. Ela, na verdade, é uma golpista. Agora, os detalhes para alertar você a respeito do golpe. Do bolo. Docinhos, decoração e família reunida na festa de cinco aninhos de Hannah. Mas faltou o principal, o bolo de aniversário. A falta mesmo fez para minha filha, sabe? Cantar um parabéns sem bolo. É super estranho numa festa de aniversário, né? É que, de última hora, Andressa, mãe da menina, descobriu que o bolo e os 500 salgadinhos encomendados não seriam entregues. Ela reservou o pedido com um mês de antecedência. Encontrou a confeiteira pelas redes sociais, que se apresentou como Isabela. Se encantou pelos trabalhos supostamente feitos por ela. Chegou, inclusive, a indicar para uma amiga. Só não imaginava que, na verdade, não passava de uma golpista. Ela é aquela pessoa que te chama de meu amor, te trata com muita educação. Bem coisa de golpista mesmo, né? Porque faz você, tipo, pegar muita confiança. Antes dela, eu tinha conversado com outras pessoas. E de todas elas, foi a que me passou mais confiança. A mãe da menina fez várias transferências para a suposta doceira, totalizando 270 reais. Depois do pagamento, a mulher foi dando alguns sinais de que não tinha a intenção de entregar os produtos. Eu comecei a desconfiar porque a pessoa não atendia, não mandava um áudio. Eu tentava ligar para conversar com ela, para saber um pouco mais do que ela estava fazendo. 500 salgados por 100 reais, eu devia ter desconfiado. Andressa pediu a devolução do dinheiro. A mulher respondeu. Você está falando com uma mulher e não nenhuma safada. Tenho mais o que fazer, além de ficar dando golpes. Já que tenho desconfiança do meu trabalho, vou devolver o dinheiro e faz a encomenda com outra pessoa. Parecia uma ótima solução se a suposta confeiteira tivesse cumprido a promessa. Eu falei para ela que se caso fosse golpe, que eu procuraria jornal, polícia, o que fosse preciso, mas que ela ia devolver meu dinheiro, que isso não se fazia. Eu ainda pedi, pelo amor de Deus, eu falei, pelo amor de Deus, se isso for um golpe, você vai estar estragando a festa de uma criança. Não é nem o meu dia que você vai estar estragando, é da minha filha. Nós entramos em contato com a mulher. Ela não atendeu as ligações. Tentamos também por mensagens. Ela respondeu e se identificou com um nome diferente, Stephanie, e achou que era mais um cliente. Quando a nossa produtora se identificou e falou sobre a reportagem, ela mandou uma tabela de valores dos produtos e não respondeu mais. Imagina só ter que explicar para os convidados por que não tinha comida na festa. Foi triste porque foi uma festa sem bolo, tive que comprar pouquíssimos salgados, chegou a faltar, foi até constrangedor, né? Porque os convidados que foram chegando por último já não tinham salgado. Porque mesmo que eu quisesse de última hora, não dava para mim comprar as coisas a mais. Primeiro porque eu tinha ficado sem dinheiro, né? E segundo porque em cima da hora tudo é mais difícil, né? Se faltou o bolo no dia da festa, hoje não vai faltar. E olha só, toda criança sonha, né? De ver o bolinho decorado no dia do aniversário. Então hoje a gente resolveu realizar esse sonho da menina Hanna. Vamos lá? Hanna! Cadê a Hanna? Olha aqui o que eu trouxe para você! Olha aqui, da personagem que você gosta! Nossa! O que que achou? Olha que lindo! O que que você achou? Olha que lindo, fala obrigada pra ela, fala! Olha aqui, que coisa mais linda! Ela tá sem palavras, pelo jeito, né? Gostou? Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Hanna! Viva! Hanna, o primeiro pedaço é pra quem? Pra mim? Ah, obrigada! É maravilhoso! Não é amarra, né? Igual do chantilly? Tá bom? Legal, Marina! Você mereceu o primeiro pedaço porque você realizou aí o sonho da Hanna, não deixou que a golpista estragasse a festinha dela.